O Supremo Tribunal Federal julga neste momento a ação que pede a reabertura das igrejas e templos religiosos para a realização de cultos com o público. Ontem o ministro Gilmar Mendes votou contra a permissão. Agora, há pouco, o ministro Nunes Marques votou a favor da liberação da presença do público em cerimônias religiosas. Com isso, o placar está em 1 a 1. Quem fala neste momento é o ministro Alexandre de Moraes. O caso foi incluído na pauta do plenário por determinação do presidente da corte, Luiz Fux. Às vésperas da Páscoa, o ministro Cássio Nunes autorizou a realização de cultos religiosos em todo o Brasil em uma ação da Associação Nacional dos Juristas Evangelicos. Você continua acompanhando essa sessão aqui na Record News.